E aí pessoal beleza mais uma jogabilidade War Hobbits né então eu fiz algumas gameplays sempre com esse mesmo sete aqui de robôs acho que foi umas quatro ou cinco vezes entreva assim só para pegar esses esses itens aqui né e fazer aqui ó em uma semana em duas semanas eu juntei em 1390 né então vai demorar acho que fazer uns um mês e meio para talvez eu pegar esse Fenrir então demora mesmo né paralelo a esse eu vou ter que juntar bastante prata né para upar para comprar esses bostinhas aqui e paralelo a isso também tem que upar aqui o meu robô aqui né que eu tô upando ele né o Seraph para ainda falta mais sete horas eu não vou gastar o 112 de ouro pois ou eu vou usar para para alguma coisa mais especial esses essas essas coisas aqui cara uma coisa ruim é que você tem que botar ouro esse aqui shield break para quebrar escudo né mas eu quiser qualquer bostinha desse aqui essa habilidade usa esse aqui essas baterias então mano qualquer habilidade especial você tem que ficar usando essas bostas né então mano esse jogo é é peito e não tem jeito você tem que botar grana para você poder jogar esse dia eu tô perdendo muito muito mesmo né então com as armas normal robô normal cara você não vai conseguir muita coisa não né essas armas originais não vai não vai melhorar nada cara cara né você tem que comprar uma boa mas ela é uma boa dourada por exemplo né boas cara é muita grana né e baú também tipo qualquer baú assim uma boa você tem que pagar tem que pegar essas bolsas de quebra-cabeça mano é tanta coisa que dá licença demora muito demora muito é bom ver se a gente consegue alguma coisa eu juntei assim algumas coisinhas aqui para abrir os baús ó eu tenho 200 aqui né então vamos ver o que a gente consegue ganhar o que que é isso vamos ver o que que vem a esquerda ohoho mas aqui não vai ter porque tem que juntar 10 mil dessas porcaria né infelizmente vamos ver o que que a gente vem aqui manda um piloto aí porra a mano qualquer um dos três tá bom é arma e aí o que que canta né então abri dois bolsinhos né deixa eu ver se tem algumas armas que eu posso colocar nele e aí olha que ele é uma outra arma cara se ele vai ver qual que eu ganha as malditas quebra-cabeças Cara, é muita arma, cara Eu não consigo saber, pô Whatever, eu não sei em qual Onde é que tem Ai, que porra, eu não vou desbloquear O quinto slot, porque Não vale a pena Então, a gente abriu dois balzinhos Aí eu vou esperar mais 13 minions Pra destraver esse aqui do Fenrir Enquanto isso, vamos jogar Ah, desse aqui Do Lilás aqui Ah, acho que não vai dar pra abrir hoje não Eu tava querendo abrir esse aqui Né Mas tem que juntar mesmo Hoje, acho que eu não consigo Hoje eu não vou conseguir Então, vamos jogando Não tem jeito Eu pensei que ia sair algum robô, mas Robô que é bom, nada Aí Eu já vou comentando, né Que já tô no level 26 também Mas Não muda muita coisa, tá De level 25 pra 26 Tá, tá É, mesma É, mesma porcaria Ah, mano Ah, mano Odeio essa bola também Esse robô bola também Cara, quando o inimigo vem Geralmente ele vem com escudo, né Então o bicho aí é chato pra cacete Ó, odeio quando vê esse robô inimigo Bicho é resistente, mano Deixa eu ajudar aqui o meu abiguinho Ah, munição Caracos, mano Vai morrer Vai morrer Vai morrer Ah, mano Olho no lance Cadê o cara, velho? I fell Ai, 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 ai Yeah Mata, 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 mata Ah, acabamos nisso Merlin Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Mata, 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 mata Mata, 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 mata Assim que eu gosto Quando o jogo Fica equilibrado, cara Ah não, velho, ah não, velho, ah não Vamos, 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 mata, 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 mata Marta, 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 uuuuuh Recua, cara, recua Marta, 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 isso Ah, não Ae Deixa eu ajudar aqui Isso, isso, mata, 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 mata Mata, 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 mata Isso Carrega, recarrega Ae Filho da Pops Robô gigante Robô gigante Ah, mano De onde que vem esse Fela Vou usar o Seraph Cadê, 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 cadê Uh Vai, vai, vai Dinheiro Hó Fale Um Hó 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 Fudeu, 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 a bosta, eu avancei demais. Pô, mano, matei pra caralho, velho. Avançar, gente, avançar, gente. Ah, mano, não acredito que a gente perdeu. Ah, ultimamente eu só tô pegando time bem... bem fraco. Ah, mano. A gente podia ter ganhado, o pessoal não prestou atenção em conquistar. Conquistar, Conquistar. Conquistar, Conquistar. Recoa, recua, recua, recua. Ele tá avançando muito, cara. Recua, 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 recua. Os caras é suicida, cara. Não é pra avançar assim que nem tonto. Recua, cara, recua. Esses caras de escudo é o que mais me dá raiva. Mata, 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 mata. Mata, 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 mata. Mata! Morre, desgraceira! Mata, 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 mata! Ah, não! Ah, não! Hum, aí! Ah, não! Recarrega, recarrega! Opa, opa! Opa, opa! Ah, eu odeio esses caras de estudo, cara! Mata, mata! Isso! Fudeu! Ai, filha da pop! Ai, que bosta! Recua, recua, recua! Recua, gente! Isso! Isso! Ah, bosta! Recarrega! Ah! 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 Fã! Fã! Cococo, senhor! Hum! Mata, 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 mata! Isso! Isso! Fudeu! Hum! Hum! Aí E aí Mata, 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 mata Recua, 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 recua 4, 3, 2, 1, 1 Mata, 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 mata Mata, mata, mata Titan Slayer Titan Slayer Isso Fudeu Fudeu Vai morrer, vai morrer Fudeu 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 Merda Mata Mata Ah Yeah Ah Foi bom enquanto durou Vamos virar Gente, vamos virar Ah Que bosta Tá Eu vou ajudar meu amiguinho aqui Onde que eu vim parar Ah Ah não Ah não Ah não Ah não Ah não Vem pra cá, ô cara. Vem pra cá. Me dá rei, Elin. Me dá rei, Elin. Me dá rei. Vamos lá. Ah, mano. Dois titãs. Você está de brincadeira, cara. Você está de brincadeira. Eu só vou sobreviver por 43 segundos porque a gente vai ganhar. Eu sei que a gente vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar. Eu só preciso sobreviver por 35 segundos. Ganhamos! Aê! Vamos abrir aqui. Ah, eu vou ter que... vai conseguir um medion só com essa porcaria. Então, belezinha. Vamos abrir aqui os... Os prêmios do dia. Acho que dá para abrir mais um baúzinho aqui. Nada, nada, nada. Ah... 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 Caraca, caraca, caraca Me tirou muito Filha da Fox Mata, 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 mata Mata, 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 mata Mata, 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 mata Mata, 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 mata Caraca, mano Vai, carrega, carrega Isso Boa ajuda, boa ajuda Isso Isso Mostra a sua cara Isso Oxi, oxi Que bosta Caraca, mano Eu vou Eu vou Eu vou Não, eu vou Conrependido Caraca, mano De onde Tá vendo Esse filho da Fox Mata, 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 mata E Carregando meu escudo Eu vou Eu vou Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso É Duelo de titã Eu vou ajudar Vou ajudar Ah não Recarrega Vai Curucos Vai que eu estou te ajudando Ah não Fudeu Cara Veio um monte aqui Ai que fã Titan Slayer E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Ae. Morreu. Titan Slayer. Vamos virar essa porra. Vamos virar. Vamos virar gente, isso. Vamos virar. Isso. Deixa eu ajudar. Ah, que bosta. Isso. Deixa eu pegar lá. Isso, isso. Acho que vou me fuder. Porque vai vir aqui. Acabamos me fudendo. Mas olha o risco que eu estou correndo. Ganhamos. Ganhamos. Yeah. Aí sim, cara. Titanic Effort. O que é isso? O que que eu ganhei? O que que eu ganhei? Eu quero ouro. O que eu ganhei? O que eu ganhei? O que eu ganhei não ganhou? Nossa, de manhã eu tava apanhando bastante, mas pelo menos a tarde até que tá bem equilibrado. Cara, quando você pega um inimigo assim com todas as armas upadas, cara, aí tem chance não. O cara dá uns 3, 4 tiros e já morro. Mata, 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 isso, isso. Ô louco, o cara é louco, deixa eu ajudar aqui o meu amiguete, dá um suporte emocional. Tu não tá sozinho, cara, tu não tá sozinho. Tem dois aqui. Tem dois, mano. Avança aí, avança aí, você que é mais forte. Acabou na retaguarda. Isso, isso, mata, 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 mata. Ah, mano, acabou muniça. Mísseis, mísseis. Ih, eu tô chegando. Ah, mano. Uh, 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 uh. Ó o tamanho do bicho, cara. Ah, 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 ah. Ah, não. Aí não dá. Meu, do nada morri todo mundo. O que é que a gente tá indo? WTF Cara, virou Vamos perder Ô seu burro Caraca mano, como é que a gente pode perder? Caraca Mata essa bosta Não vou tacar uma munição Ah, perdemos Minha, a gente tava virando Tava indo bem no começo Valendo Azteca Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí, dechimêchii, dechimêchiii Vamos lá. Cara, vai sozinho não, mano. Suicida. O cara nem notou o que estava aqui. Bugou. O cara bugou. É NPC. É NPC. Que susto. Ah, que bosta. Que vacilão. Tinha dois. Que bocó. Se fudeu. Fala aí, amiguinho. Os caras estão na frente. Vai junto. Vamos junto. Vamos junto. Juntos somos mais fortes. Recua, cara. Recua, cara. Recua, cara. Vai sozinho não. Menção do caralho. Isso. Isso. Será que eu dou um healing? Vamos dar um healing, vai. Bugou. Isso. Isso. Titã. Ah. Isso. Titã. Ah, mano, morre todo mundo. Eu não entendo. Os caras desistem muito rápido. E aí Abertura 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 Deixa eu ajudar meus amiguetes Recua, cara Recua Titan Slayer Me ajuda Buceta, morri Morri Vou matar vocês, seu merda Corro Perdemos Ah, matei pra caramba Mete-me na ajuda Eu matei pra caramba Ó Eu fui o melhor aqui do pessoal Ai, que bosta Eu tinha gravado o vídeo Porque eu pensei que a Desbloqueei algum robô novo Mas ele é do engano Esse aqui vai ser minha última Gameplay Vai pro outro, vai pro outro, vai pro outro Isso A fela Ah não, cara Como assim? Caraca, mano Veio dois Mata, 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 mata Caraca, mata esse bosta, mano Tchau, tchau Abertura Esse cara, esse aí é corajoso, mano. Ó, tem dois, tem três, cara. Deixa eu ajudar minha amiguinha aqui. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos ajudar, vamos ajudar, vamos ajudar. A filha da Pops. Esse filha da Pequim me matou. Mata, 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 mata. Aê! Aê! Isso! Aí sim! Au! Ai, caralho! Boa! Boa! Senta o tiro nele Ganhamos Não matei ninguém Não matei ninguém O que que é essa bosta de Titan effort? O que é isso? Esse aqui? Pretty squat My league E aí E aí E aí E aí De que meti De que meti E aí E aí E aí A o Caraca mano já Ah, mata, 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 mata Que bosta! Recarrega, porra! Nossa, mano! Nossa, mano! Quero morrer! Isso, me dá healing, me dá healing! Cara, tô parecendo o cego em tiroteio. Não, caralho! Togalho! Mata, 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 mata. Ae! Isso! Perfaça em vulnerabilidade. Ai, que bosta! Isso! Titã! Titã! Ah, tinha que carregar agora. Mano! Temos na frente pelo menos. Isso! Eu gosto dessa arca. Temos na frente pelo menos. Ae! Ae! Temos na frente do nada. Certo, claro que está o impacto. Temos no caminho para eles, não temos no caminho, mas olha aí. Agora, levanta o tempo. Ae! Ae! Muita! Ae! Ah filho da box Vamos equilibrar essa bosta E aí Aê, thank you, thank you Thank you, thank you Isso Só mostrar as caras que eu já saio voando Opa, tem um robôzinho lá dando sopa Eu vou matar aquele Sacana, aquele MPC Hello Hello Você vai morrer Você vai morrer Que maravilha Finalmente estamos ganhando Vai morrer, vai morrer, vai morrer Ih vacilei, vacilei Record, record Vou ficar escondidinho 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 3, 2, 1 1 Yeah What? Bicho resistente da P, cara Deixa eu dar uns tiros aqui Ganhamos, ganhamos 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 Ué, não vai nascer mais Ganhamos Esse série foi muito apelão, cara Eu matei só um Ah, mano Lead board Ah, era esse aqui Collect all Como assim? Eu tô no top 15 Top 15 ganha o quê? Tô no top 15 Collect all Ah, só? Só isso? Ah, essa arma é boa Hum, era isso aqui Vai ter que jogar pra caramba aqui, né, mano? 50 platinas Ó, já dá pra comprar o Alming Alming Oi, Alming Alming Ah não, mano, deixa eu pegar, 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 na B, maldito, vai pro outro, cara. Vou te dar cobertura, é o Seraf, é o Seraf, ah, mano, isso, desceu, 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 senta o chinelo nele, ah, acabou munição agora, puta que pariu, velho, roubou, ah, 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 isso, eu saio, ah, bosta, ah, bosta, ah, que porcaria, mano, vai tomar no, que robô burro do caramba, meu, ah, que porcaria, que porcaria, que porcaria. Seja jogabilidade já é o Seraf. E aí E aí E aí E aí o bicho resistente mano caramba caraco mano bicho resistente não dá não estes cheirinhos não dá não dá nem pro cheiro mata 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 ah não acabou munição caralho a gente vai perder a gente vai perder o bicho o bicho o bicho o bicho o bicho Vamos lá. Eu vou junto com a galera. Aê! 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 Vamos virar essa porra. Por que não recarrega? Aê! Aê! Ganhamos. Nossa, eu pensei que ia perder. Por que não está recarregando? Aê! 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 Ganhamos! Eu acho que posso jogar mais um só para abrir esse balzinho. Ah, só quero abrir o balzinho. Cheguei primeiro. 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 Tô no meio da galera Tô no meio da galera Recarrega 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 Vai caraco Mata, mata, mata Isso Eu vou conquistar os meus enemigos Vai, 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 vai Vai, vai, vai Isso Recarrega Conquista Conquista Isso Agora não vai vir ninguém Aí sim, cara Aí sim Opa, quem que tá atacando lá atrás? Eu vou ajudar meu amiguinho Isso Vamos lá. Filha da P, filha da P, filha da P. Ah, caraco, mano. Matou. Fudeu. Bicho resistente da P. Help me. Ah, não. Não dá, não. Vou fugir. Deixa eu ajudar do outro lado. Ah, não. Mata não, mata não, mata não, mata não, mata não, filha da P. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Kill. Kill. Matar aquele filho da moito voador. Isso, matou. Isso. Tchau. 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 Ah, que bosta. Tchau. 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 Eu mato esse titã para vocês, Titan Slayer, vamos virar gente, vamos virar. Vamos virar essa porra gente, vamos virar, o bicho não morre caraco mano, isso, ah não. Sério que eu ganhei tudo isso, que maravilha, vamos ver, vamos ver, vamos ver, dá para abrir um bauzinho, 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 vamos abrir o bauzinho, deve ser uma linha bosta. Qualquer uma, prata, moedinhas. Que adianta ganhar esses aí se eu não consigo upar minhas armas. Bom, consegui juntar pelo menos uma pequena grana, leaderboard. Cadê, 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 cadê? Ah, não sei galera. Terminei em 10 horas. Esse aqui não vou conseguir. Então vou dar uma finalizada aqui na gameplay né, talvez eu não grave, talvez eu grave depois que acumula mais dessas moedinhas aqui né. Até ganhar algum, sei lá, algum item aqui tem raro, sei lá. Ou quando eu tiver mil desses, desses negócios né. Que vai demorar, acho que um ou dois dias de gameplay, talvez eu consiga abrir esse baú. Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo. Deixa aquele like ou dislike, comenta e compare dele e se inscreva no canal. Valeu!